Já vai dando linha na pipa ali, só tem um macro, só tem um macro, mas agora vai chegando uma noise e o último jogador da Bastardos ainda tá aí. Macro, tem um sonho meu amigo, é sair vivo daí, difícil, complicado, claro que é, mas quer sair ainda vivo, numa dificuldade enorme, tremenda, tem a noise na parte de baixo da casa. Macro vai tentando ainda passar despercebido e agora já foi encontrado, difícil demais, deixaram o Ghost pra trás também, pra quem sabe pegar uma killzinha, Ghost ficou pra trás, é um 4x1, olha o Leozinho, garante eliminação pra cima do Ghost, a dollars ainda tá no jogo e a noise aparece também, com três eliminações. É, a noise chegou num momento muito oportuno aí, nessa trocação, fazendo a boa, do outro lado a gente já vê a Anjos também pra cima da Strix, mas a noise realmente soube aproveitar o melhor momento e agora já estão com três eliminações, 4 kill pra Anjos, que que é isso, eu quero ver depois esse jogo da Anjos aí, gostei de ver eles que estão lá na parte de baixo da tabela, a gente vê inclusive times que estão precisando aparecer, que é a noise e Anjos, realmente voltando pro game. O Mansur garantiu quatro eliminações, jogou bem demais e a gente vê, ó, é isso, recoloca o terror no jogo. E a noise tá indo pra trás da dollars. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado aí, o Jaya já se movimenta, eles com nove eliminações, nome pegando fogo, mais uma vez aparece bem, os meninos estão numa fase brilhante, ó, e agora que tem mais brigas, tá? Mansur, com quatro eliminações na conta, segurou a granada, pra arriscar e tentar fazer a boa. Arrisca a primeira, passou no vazio, não encontrou ninguém, aí Strix bem pertinho deles também, pode quem sabe comprar essa briga. Mansur, já se movimenta, gelo feito, o menino tá rápido ali, ó, rápido demais, Mansur. Vai buscando uma nova posição, tem um JN3 na parte de cima da casa, gelo já não existe mais, levanta mais um, proteção tá feita, tem que tomar um pouco de cuidado porque tem inimigo de todos os lados, o JN3, recupera a vida agora, tem Mansur, vai pra cima, Mansur, cuidado, aí Mansur já se movimenta, a Strix também só acompanha, lá do outro lado também tem uma Coringas embalada, se dá brecha pra Coringas é chão também, hein? É, com certeza, tem que tomar cuidado aí, o time com os Coringas tão bem agressivo, quer levar essa trocação, mas vamos ver o que vai dar, Carlos. É muita gente aqui agora, aí o Mansur arrisca pra cima do fubu que colocou no chão, quer anotar a quinta, pra cima deles, Mansur. Olha o Mansur, vai buscando, mais um gelo feito, tem misterioso no chão, Mansur vai ali, ó, zigzagueou, procurou, cadê, bem demais. Uma recuperação até o momento inacreditável da Anjos, é pra voltar pro game, é pra subir na tabela, complexo, e aí eles fazendo o deles. E aí a Dólar faz o deles, é o jogo que funciona, só que tem Jaya no chão pelas mãos do Pepão. Eles aí com dois jogadores agora, nove eliminações, é pra segurar, ih, vai no meio, vai no meio da briga, no meio da guerra, aí não, né, complexo, aí não. No meio da guerra, Mansur agradece, já é a quinta, sexta aqui o do Mansur ali, ó, o terror tá sozinho. É hora de segurar, é hora de ficar na boa, na paz, só que o gás incomoda, o gás vem chegando, meus amigos, eu sempre digo, o gás é implacável. O gás é implacável, tem uma Anjos aí, se vir pra um buia, seria maravilhoso, seria maravilhoso. Aí Strix também na tranquilidade, agora com dois jogadores, uma kill e o gás vindo pegar eles. É, vamos ver aí, a partir desse momento, com a caída dos Coringas, a Anjos vindo muito bem, e agora, Strix, Strix passando sufoco. E agora, pepão, caiu. E agora, pelas mãos do LDzinho, galera, o que tá jogando a Anjos, o que tá jogando a Anjos, já são 11 eliminações, que partida, que recuperação. Nome pegando fogo é pra dar aquela moral, pra sonhar ainda na competição. Terror, recupera a vida, tenta colocar pra 200, mas é difícil. Tem gente pra todo lado, cai pelas mãos do Mito. Noize também no jogo, top 4 já definido. Mito, tem uma eliminação na mão do Turo, uma na mão do Mito, uma na mão do Leozinho, uma na mão do Next. 4 kills pra eles, 16 jogadores no game, tudo igual, tá? Tudo igual por aqui, meu amigo. Olha o Mito, GB Trem no chão, já foi, já subiu esse aí, foi conversar com Deus mais cedo. Mito, vai fazendo avanço, chegam, com 4 jogadores e a safe é toda deles. A safe, privilegiada, pro time da Noize aí, a Noize pode vir pra uma excelente recuperação e não tá deixando por menos. O Leozinho já garante mais uma eliminações e manda mais bala. É pra crescer nesse final, 7 kills na conta da Noize, vai fazendo avanço naquele gelo por gelo, cover por cover, vai buscando avanço. A K9 que tava até o momento tranquila, aparece. É pra chegar forte pra esse finalzinho também, fake. Aí o fake vai só buscando, cadê? Procurando a brecha, tem que fazer o avanço agora, irônico. Coloca a Taíge no chão, acabou com o jogo dele, difícil demais. Menos sozinho, o único jogador da K9 também já subiu, olha a Noize. Já são 10 eliminações, é pra administrar o terreno, já são 12 agora, mais uma nota 13. Noize, boa, fica com a Noize, aparece bem, um novo dia, um novo jogo pra Noize. É.